Fala galera, tudo beleza? Eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje eu estou jogando PKXD Vocês não viram os dois vídeos de PKXD? Então, vamos assistir Então, vamos jogar PKXD Porque, como sempre, vocês sabem o que eu vou fazer? Eu vou tentar ganhar muito dinheiro Muito dinheiro pra comprar muitas coisas Aí, deixa eu abrir meu pet Quando eu abrir, eu volto, tá gente? Gente, eu abri meu pet, eu gostei um pouco de dinheiro pra comprar esse chapéu de zumbi Então, vamos comprar coisas Não, vamos ganhar dinheiro Pra comprar muitos pets É, mas tem um total Então, vamos Eu não vou gastar nenhum real Então, primeiro eu vou pra crazy room Que é essa corrida Aqui dentro Então, a gente vai ter que esperar Gente Que nome Esse que ela deu E ela ainda já salvou o nome E quando salvou o nome Não dá mais pra mudar Fazer carinho no meu pet Entrou no chapéu Entrou no chapéu Ah, era esse gato que eu queria O meu não é igual Porque ele é cinza e o dele é branco Era esse gato que eu queria Gente A taxa de adoção desses pets É Cinco mil moedas E vocês E vocês tem que esperar vinte e quatro horas Aí de manhã o seu pet chega Foi como o meu pet Não é a primeira vez que eu tô jogando PK-XD Pronto Agora sim Começou a corrida Eita Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Um Agora Vai Vai Aí, eu tô em primeiro lugar Iba Ai Eu não acredito que ele tá indo muito rápido Dançando Eita Ah, dessa aqui não tem armadura nenhuma Que dá super velocidade Nem armadura dragão Que dá uma arrancada Quem não sabe o que é arrancada É quando você dá um impulso Bem mais rápido Eita Eu acho que eu vou vencer Não Eu errei essa Não Ai, ai Ai, não Não acredito nisso E segue lá no Instagram É Matheus Matias Oficial E Ai, ai Boa, boa Uau Uau Eba Vou ficar aqui em primeiro lugar E eu vou fazer um Depp Eba Depp Ele 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 Bançou até a cabeça Gente O que é isso O que é isso Gente, pra quem não sabe Que é meu nome no PKXD Eu vou ir lá pra minha casa Pra mostrar a vocês Vou pegar um atalho Que é o Peler Transporte Já ficou de noite É esse nome Então Deu uma curtida Na minha casa Hum Uau Não 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 vou dar curtida não Só se foi Muito boa dentro Uau Como assim Não Só deram 15 curtidas Eu quero Passar 931 Ai Isso atrapalha Gente Eu vou mostrar Como é dentro Da minha casa Pra quando eu tiver Jogando PKXD Eu sou viciado nele Eu jogo quase toda hora Eu vou ganhar Um É assim Aqui 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 Dentro Também Ai Ai Tem tanta coisa Na minha casa Que eu fico Batendo Vou beber água Na minha casa Aqui no PKXD Não É na vida real É no PKXD Agora o pipoca Gente Ele comiu Sato Não tem nenhum prato Pra eu comer Eita Gente O que é isso? Ih Olha o meu banheiro Tinha o que ver Então Vamos ver As casas Dos outros Se vocês quiserem Fazer desafios Eu vou fazer Então Vamos Lá Eita Gente Muito difícil Eita Eita Gente Olha Gente Eu nem preciso Vocês não precisam Correr Aqui Pra vir Pro centro Vocês só precisam Ficar parados E vocês vão Eu também Tenho Essa cabeça De zumbi Mas não Essa Do meu pet Aqui Tem Tenho Essa Essas Roupas Cabelos Que eu tenho São esses E também As calças Que eu tenho São essas Não vou usar Saia nunca Não gosto Eu tenho Isso de zumbi Como vocês podem ver 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 Tem Isso de zumbi Eita Eita Gente Eita A mulher Caiu Eu vou tentar Subir Na pizzaria Um power Up Ah Eu não Ah Eu não vou Gastar dinheiro Eu esqueci Só 20 reais Power Up Pra quem não sabe E quem Começa o jogo Começa o jogo Com mil moedas O PKG Dá mil moedas Pra você Você joga um jogo Eita Gente Eu não sei Como aquele pedaço Consegue voar Eu não tinha percebido Que a pizzaria Se mexia Agora Eu vou Comprar Eu vou Ganhar dinheiro Com isso É muito mais divertido Vocês ganharem Dinheiro Com isso Agora Como está Vou ter que Colocar Coletar 20 maçãs Eu vou Coletar Primeiro Os Mais difíceis Porque Senão Aí quando Ficar os Mais fáceis Eu vou Ter que Deixar os Mais difíceis Pro final Eita Ele não Precisa Pegar isso Ele não Tá com Mochila Gente Quando Chegar no Total Vocês Vocês Não Ainda Ganham Moedas Vocês Ainda Tem Dar Pro Robozão Gente Vou Lembrar Uma Coisa Para Para Vocês Abacaxi Só Tem Na Praia Tá Bom Olha 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 Tanto De Dinheiro Para Taxa De Aderação Vocês Quiserem 5 mil Moedas Viu Que Vocês Tem Que Esperar 24 Horas É Sério Gente É Sério É Sério Que Tenho Que Esperar 24 Horas É Isso É Boa Hum Eu Não Sei É Pra Vim Tá Sozinho Gente Acho Tem Uma Coisa Estranha Que Quando Eu Joguei Pela Primeira Vez De Esse De Coletar Frutas A Melancia Que Era 20 Agora É As Maçãs Que São 20 Abacaxi Lá Da Escola De mim Eu Até Agora Peguei Três Abacaxi Mas Tem Abacaxi O Suficiente Ai Gente Ai Se Apressa Eu Vou Ter Que Se Apressar Ai Gente Eu Eu Tenho Correr Tenho Que Correr Não Acredito Tempo Tá Acabando Ai 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 Tem 27 25 24 23 22 Se eu perder Eu fico louco Não Perder Não Vai acabar Tempo Não Não Acredito Nisso Ai 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 Corre Corre 5 4 3 2 1 O Tempo Acabou Gente Vocês Apertarem O X Ai Tem O Não E Sai E Ai Vocês Saem Ai Vocês Não Coletam Mais Só Ficam Jogando Tá Bom Pra Quem Não Sabe Eu Acho Que Eu Vou Sentar Um Pouquinho No Banco Gente O Que É Isso Isso É Um Jeito Muito Mais Divertido Né E E E Que Eu Vim Pra Escalo Foi Pra Eu Tendo Essa Mochila Gente Gente Não Não Tiver Nenhum Professor Você Pode Vim Que Esse Cara Aqui É O Professor Gente Daqui Um pouco Eu Volto Que Eu Vou Lá Lá Pra Cidade Eu Cheguei Na Cidade Tá Aqui Em Frente Da Minha Casa Casa A Árvore Árvore Essa Árvore Não Serve Pra Nada Eu Acho Que Vai Atrapalhar Todo Mundo Quem Deixa Eu Ver Se Zero Cortiza Vai Ser Mais Um Nada Gente Quando Você Começa A Jogar Você Começa Com A Casa Da Cor Dessa Casa E Também Com A Casa Vazia Mas Não Sem Problema Você Ganha Mil Moedas E Dá Pra Comprar Muitas Coisas Na Sua Casa Gente Eu Gosto Tanto De Fazer Assim Ai Muito Bom Eu Vou Entrar Na Loja Premium Todo Mundo Pode Chamar De qualquer Jeito A Crazy Que Aquela Corrida Que Tem Aquele Robô Com Os Braços Coloridos Para Quem Começou A Jogar Gente Eu Não Tenho Um Rosto Só Falta Um Para Completar Sua Eu Tenho Ganhar Mais Um Rosto É Um Que Tem Que Vocês Começam Ó Esse Rosto Que Esse Homem Tem Ainda Não Tem Eu Acho Que Ninguém Tem Eu Acho Porque Quando Eu Comecei a Jogar Esse Jogo Eu Eu Tava Com Rosto Assim Gente Quem Já Viu Um Maris Roba Quem Já Viu A Única Coisa Que Eu Acho Estranho É A Única Ganhava Eita Gente E Eu Vou Como Eu Estou Sinto Gente Se Vocês Quiserem A Farda Da Escola Pra Quem Começou O Jogo Vocês Apertam Numa Dessas Fardas Quando Tiver Amarelo Vocês Apertam E Pra Quem Começou O Jogo Senta Desse Jeito Aperta Nisso Amarelo E Pra Quem Começou O Jogo Pra Vestir A Roupa É Do Mesmo Jeito Do Aluno Pra Sentar No Professor É Do Mesmo Jeito Da Cadeira Do Aluno E Pra Vestir A Roupa Do Diretor É Do Mesmo Jeito Do Aluno Gente 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 É Pra Vocês Que Já Sabem Todos Os Objetivos Deste Jogo É Pra Quem Começou Entendeu Eu na pizzaria esses planetas, é os planetas, cadê? Ai tem uma pessoa lá longe, aqui na praia, não acredito que eu vou ter que entregar pra essa pessoa na praia, gente, não pode olhar pra mim, ah, aquele que eu encontrei, eu lembro que eu encontrei nesse vídeo, é, foi no começo, pra quem falou que é no começo, acertou, uau, agora, gente, essas pessoas que tem que entregar a pizza, é muito maluco, são muito maluca, então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tchau, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, tchau.